O João contou o número de jacarés existentes em várias reservas de água e colocou os resultados num gráfico. Quantos jacarés existem a menos no jardim zoológico do que no lago dos répteis e no lar dos crocodilos juntos? Então, aqui temos este gráfico de barras. O João, de alguma forma, sobreviveu para o criar. Depois de ter observado todas estas reservas de água e contando os jacarés, esperamos que o tenha feito atrás de uma cerca. Então, perguntam-nos quantos jacarés existem a menos no jardim zoológico do que no lago dos répteis e no lar dos crocodilos juntos? Então, primeiro temos de saber quantos existem no lago dos répteis e no lar dos crocodilos juntos, antes de descobrirmos quantos existem a menos no jardim zoológico. Então, vamos analisar isto. Aqui temos o assustador lago dos répteis. A barra chega aos 6. Então, existem 6 jacarés no lago dos répteis. Mais, no lar dos crocodilos, se formos aqui, ao lar dos crocodilos, a barra chega aos 9. Então, existem 9 jacarés no lar dos crocodilos. 6 mais 9. Vamos ver. 9 mais 1 é 10. Então, podemos transformar o nosso 6 num 5 e num 1. 9 mais 1 é 10. Mais 5 é igual a 15. Então, existe um total de 15 jacarés no lago dos répteis e no lar dos crocodilos juntos. Agora, podemos determinar quantos menos do que 15 existem no jardim zoológico. Podemos ver que aqui, no jardim zoológico, que nos parece mais perigoso, tem uma barra que chega aos 12. Existem 12 jacarés no jardim zoológico. Então, 12 é menos quanto do que a quantidade do lago dos répteis e do lar dos crocodilos juntos, que é 15. Então, 12 é menos quanto do que 15. Bom, se tivermos 15 e retirarmos 12, ficamos com 3. Num jardim zoológico, há 3 jacarés a menos que no lago dos répteis e no lar dos crocodilos juntos.